Não me olhes assim Vamos comer carne Mas com nomes falsos Vamos pelo jardim Pisar obras de arte Mas com pés descalços Vamos fugir hoje Vamos ler teatro Anda ver se chove Fumar um cigarro Calçada do pombro Vou morder-te o ombro Não me olhes assim Ser fora da lei Mas seguindo à risca Belas convenções Sei que nada sei Mas quem não arrisca Seca corações Vem pôr fogo a tudo Que a cidade abre Vem pisar o mundo Somos bando à parte Em pleno chiado Será que é pecado? Vamos comer carne Vamos comer carne Não me olhes assim Não me olhes assim Vamos comer carne Mas com nomes falsos Vamos pro jardim E pisar obras de arte Mas com pés descalços Vamos fugir hoje Vamos fugir hoje Vamos ler teatro Anda ver se chove Anda ver se chove Fumar um cigarro Calçada do pombro Vou morder-te o ombro Não me olhes assim No me olhes assim Seja que não lhe Ser fora da lei Mas seguindo à risca Belas convenções Sei que nada sei Mas quem não arrisca Seca corações Vem pôr fogo a tudo Vem pôr fogo a tudo Cidade raro Vem pisar o mundo Somos bando a parte Em pleno chiado Será que é pecado? Vamos comer cá